Glória a Deus! Cumprimentamos a Igreja do Deus Vivo com a paz do Senhor! Meus amados irmãos, estamos aqui esta noite para mais uma vez cercarmos a mesa do Senhor e comer do pão e tomar do cálice. Esta noite é uma noite especial para nós. É uma noite de reflexão. É uma noite em que nós paramos para fazer o autoexame. E eu quero com muito carinho ler um texto da Bíblia Sagrada juntamente com toda a Igreja e quero deixar desta oportunidade no Escritor aos Hebreus, no capítulo de número 12 e o versículo de número 1. O que nos diz assim o texto sagrado? Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Queridos irmãos, querido ministério, servos do Senhor, amada Igreja, nós estamos nos deparando e estamos confrontando com uma geração em que este mundo e o sistema pecaminoso, ele não tem compromisso algum com a palavra e nem com Deus. Nós estamos vendo a humanidade caminhando a passos de gigantes e andando cada vez mais se distanciando da palavra, da única revelação escrita de Deus para a humanidade que é a Bíblia Sagrada. Mas nesta noite, os crentes que aqui estão reunidos para cercar a mesa do Senhor e comer do pão e tomar do cálice, cada um veio aqui esta noite com o propósito de adorar a Deus. E todas as vezes que nos reunirmos na casa do Senhor para fazer este gesto, este ato, esta ordenança de Cristo Jesus, nós estamos fazendo isso até que Ele venha. É importante nós falarmos que nós estamos aqui e não podemos desassociar a santa ceia do sacrifício de Jesus. Nós não temos como separar ou criar um mecanismo de mensagem à parte para dizer, hoje é a ceia, vamos ver o que é que nós vamos falar. Não. Hoje é a santa ceia. A santa ceia é a mensagem que grita ao coração do crente você foi perdoado por Jesus. Você foi alcançado pela misericórdia de Deus. O escritor aos hebreus, ele é muito forte, muito contundente quando ele diz aqui, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. queridos, quando o texto da Bíblia Sagrada fala aqui em embaraço ele está reportando a mim e a você a nós fazermos uma reflexão neste texto e que aponta para tudo aquilo que vem para obstacularizar atrapalhar, atrapalhar, deixar que o cristão fique parado ou prostado porque o embaraço, num termo grego, fala de estorvo tudo aquilo que vem sobre a minha vida e sobre a sua vida na tentativa de obstacularizar a nossa caminhada mas nós temos compromisso com esta palavra nós temos compromisso com Deus e nós não queremos e não viemos aqui esta noite e não estamos servindo a Deus para conhecer o céu apenas por fora quem não tem compromisso com a palavra quem não tem compromisso com Deus ele vai conhecer o céu mas vai conhecer apenas por fora mas quem tem compromisso com Deus e quem tem compromisso com esta palavra ele vai conhecendo os céus por fora aqui e por fim nós vamos conhecer o céu por dentro porque nós não podemos viver uma vida de pecado eu quero ler um texto ainda na Bíblia Sagrada quando Paulo escreve a igreja romana embora tenha sido um texto muito forte ele não havia ido a Roma ainda ele não tinha estado em Roma ainda ele conhecia os irmãos pelas notícias e por tudo aquilo e Deus mesmo assim o inspirou a escrever uma carta para os cristãos ali convertidos e de uma forma tão profunda ele falou para que cada crente tenha o compromisso de saber que o nosso comportamento e a nossa atitude e o nosso compromisso não é com as coisas que ficam não é com as coisas terrenas não é com as coisas efêmeras não são com as coisas que passam mas o apóstolo queria apontar e queria que os crentes da igreja romana entendesse que o compromisso deles era com Deus com a palavra e que eles tinham um grande objetivo e de chegar no céu mas preso pelas coisas que para trás ficam nunca eles podiam alcançar por isso o apóstolo disse no capítulo 6 da carta que ele escreve aos romanos no verso 1º que diremos pois permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante de modo nenhum nós que estamos mortos para o pecado como viveremos ainda nele ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai assim andemos nós também em novidade de vida porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte também os seremos na sua ressurreição verso 6 sabendo isto que o nosso velho homem foi com ele crucificado diga comigo assim o nosso velho homem foi com ele crucificado muito bem e o texto continua dizendo assim para que o corpo do pecado seja desfeito a fim de que não sirvamos mais ao pecado porque aquele que está morto está justificado do pecado querido irmão isto é muito forte isto é muito forte quando a Bíblia Sagrada diz em Levítico capítulo 20 versículo 26 são verdades e princípios absolutos da vontade de Deus para minha vida e para sua vida para chegar no céu não tem meio termo nem arrumadinho nem ajeita ali nem ajeita aqui não é um pé aqui o outro pé ali ou é crente ou não é crente não adianta estar vivendo uma vida parecida com a de crente e não ter convicção de crente que vai morar no céu quem vem cear e está aqui esta noite tem que ter primeiro convicção de que Jesus perdoou os seus pecados e eu quero perguntar aqui nesta noite com a ousadia do Espírito Santo e temor de Deus mas eu quero perguntar aqui aguçando a sua fé dizendo assim quem aqui tem certeza que já tem os seus pecados perdoados quem sente os seus pecados perdoados dê um brado de glória dê um brado de glória bem forte para esse Deus meus irmãos a revelação de João o Batista estava perfeita quando Jesus estava se aproximando e as multidões afluíam para o deserto e lá no Jordão João o Batista batizando as pessoas para o arrependimento dos seus pecados quando ele viu Jesus se aproximando meu Deus que revelação que aconteceu no Salmo de número 32 nós temos uma palavra muito forte ao nosso coração bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto olhe para mim esta era uma das visões um dos sentimentos que os judeus eles tinham a respeito dos sacrifícios que eram oferecidos na antiga aliança no antigo testamento relacionado a questão de perdão de pecados e eu tenho comigo e pela palavra de Deus eu tenho esta convicção e me faz esboçar esta palavra para você acreditem os senhores pasmem alguns de vocês existem muitas pessoas entre nós que tem a maior dificuldade de se apropriar do perdão de Deus não vai ter outro Jesus morrendo na cruz do calvário não vai ter outro sacrifício além do que já foi oferecido e Jesus já morreu na cruz do calvário para enfrentar para perdoar os nossos pecados mas me permitam esta era a visão cujo pecado a transgressão era perdoada e cujo pecado é coberto era esta a visão que o povo tinha mas quando João o batista ele viu Jesus aproximando-se lá do Jordão aí veio na hora uma mensagem da parte de Deus e agora ele olha para Jesus e enxerga Jesus como um cordeiro sem mácula um cordeiro sem falha que estava vindo em direção a João para ser batizado e na mesma hora João ele com autoridade de Deus ele diz assim eis o cordeiro diga comigo assim eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo esta é a vitória da igreja irmão que esse povo que está aqui muitas pessoas olham e dizem que povinho é este que povinho é aquele que está ali povinho não nós somos o povo de Deus nós não estamos aqui representando os povos também mas aqui está o povo de Deus nós não somos os exércitos mas aqui está o exército de Deus nós estamos aqui porque temos a convicção de que o nosso pecado ele foi perdoado por Jesus Cristo quem tem essa certeza glorifica o nome de Jesus Jesus perdoou você meu irmão esse mês todo para chegar aqui querido pastor Roberto e o santo ministério foi batalha foi luta mas nós vencemos até aqui nos ajudou o Senhor estamos aqui estamos de pé nós estamos sobrevivendo estamos na graça de Deus é a misericórdia de Deus que trouxe você aqui esta noite e você está aqui para cercar a mesa do Senhor com alegria Satanás tentou fazer as armadilhas dele contra a tua vida mas o Senhor de todas foi te livrando e você chegou aqui diga comigo eu cheguei eu cheguei aqui é agora é o mérito de Deus a glória é de Deus o poder é de Deus quem faz é Deus quem te sustenta é Deus é Deus na tua vida sinta o perdão dos seus pecados esta noite Jesus lhe perdoou quantas pessoas você passa e querem te acusar e querem te apontar mas não adianta porque nós temos um advogado a direita a direita de Deus quando eu abro a minha Bíblia no segundo livro dos reis de Israel no capítulo 6 eu me deparo com uma situação em que os filhos dos profetas eles estavam querendo aumentar a igreja e falaram com o profeta onde Deus permita que nós possamos ir até o Jordão e a palavra Jordão significa declínio ou aquele que desce para que possamos cortar de lá algumas vigas para aumentar a igreja e o profeta disse fique à vontade vocês têm liberdade está autorizado pelo ministério para fazer a reforma da igreja e um dos moços aproximando-se do homem de Deus disse assim serve-te de íris conosco até o Jordão olha irmão crente ele anda com a presença de Deus crente ele tem temor a Deus muitas são as ciladas muitas são as armadilhas mas eu quero dizer a você levante a sua cabeça sirva a Jesus com alegria e sinta que os seus pecados foram perdoados a tua conta e a minha conta diz a bíblia que ele rasgando-a encravou na cruz do calvário o escritor os efésios e no capítulo 6 diz o texto sagrado que um dos moços trabalhando não se apercebeu e deixou o machado o machado escapuliu e caiu dentro d'água e ele gritou ai meu senhor porque era emprestado você é mordomo você é servo você é serva você está administrando o que Deus te deu você por ter alguma coisa e por estar onde está hoje você não é melhor do que o seu irmão em nada não é melhor do que a sua irmã em nada somos a igreja que vai morar no céu somos o povo lavado e remido pelo sangue de Jesus o sangue carmesim que foi vertido lá no patíbulo daquela dura cruz Jesus é perdão Jesus é perdão Jesus está dizendo a você foi eu que lhe perdoei foi eu que lhe perdoei tanta acusação mas Jesus está dizendo eu te perdoo eita glória a Deus e o profeta correu para o homem de Deus digo o jovem correu para o profeta e disse me ajude porque eu estou agora conjecturando me ajude porque o machado era emprestado e o profeta disse assim onde caiu uma das maiores dificuldades dos seres humanos hoje é confessar o pecado é chegar para Deus com sinceridade porque tempo não apaga pecado diga comigo o tempo não apaga pecado só conheço um remédio é o poder do perdão através do sacrifício de Jesus do sangue de Jesus o sangue de Jesus é quem perdoa de todo o pecado tempo não apaga pecado e agora o profeta disse onde caiu e diz o texto a palavra é categórica em afirmar diz assim a palavra e mostrou-lhe o lugar onde caiu muitas pessoas não obtêm o perdão da parte de Deus ou andam se culpando ou andam em culpa ou não conseguem dormir não deitam a cabeça no travesseiro e dormem em paz porque não tem certeza que os seus pecados estão perdoados ou por questões que não foram tratadas por Deus ainda mas eu quero dizer hoje a noite é noite de Deus tratar com crente aqui porque quem perdoa é Jesus quem restaura é Jesus quem levanta é Jesus quem aqui tem certeza que o seu nome está escrito no livro da vida oh glória a Deus e o profeta cortou uma madeira aguarda o milagre de Deus na tua vida na tua casa e jogou o leio dentro da água e agora o machado flutua não dá pra explicar milagre é milagre Deus tem feito milagre na vida desta igreja porque nós andamos pela palavra nós vivemos a palavra nós temos a palavra de Deus na nossa vida e nós sabemos que para comer do pão e para beber do cálice é preciso cada um examinar a si mesmo não é examinar a vida de quem está do lado estamos vivendo um momento em que as pessoas estão deixando de se preocupar com a sua vida para dar ouvidos e para olhar a vida dos outros olhe a sua vida tome cuidado da sua vida porque Jesus está voltando Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja olha pra Jesus olha pra Jesus e o machado flutuou o profeta disse o moço ficou estupefático ficou de boca aberta quando viu o milagre do machado flutuando e o machado ainda foi para a borda do Jordão o milagre está bem pertinho de você Salomão ele escreveu dizendo a bênção do Senhor está sobre a cabeça do justo a bênção do Senhor está sobre a cabeça do justo se você crer você vai ver e você vai sentir a bênção de Deus aí na tua vida na tua cabeça pertinho de você adore a Jesus e o profeta disse estende a mão e diz a Bíblia e estendendo ele a mão pegou meu irmão se apropria do perdão de Deus esta noite e assim todos juntos comamos deste pão e bebamos do cálice porque Jesus está às portas e veio buscar uma igreja que tem temor uma igreja que anda na palavra uma igreja que não se embaraça com os negócios dessa vida porque o nosso alvo é chegar lá no céu que Deus abençoe aleluia o que Deus abençoe e que Deus abençoe diz a Bíblia